A gente vai começar agora num picado. Eu já vou cortar aqui. Quando não tem outra tábua, isso aqui é vrindo. Aí a menina vai me ajudar aqui a cortar. Vai me ajudar aqui a cortar porque é muito picado dinho dinho. E aí E aí E aí Se inscreva. O segundo é de fazer picado, gente, é botar muito limão, muita água, lavar as tripas, umas 10 vezes com limão e vinagre para sair a catinha da bosta e aquela babação que tem. Porque se não tiver, não fazer ficar ruim. Tem que ter limão com coisa, escaldado, bem escaldado. Porque se não tiver um picado sem lavar isso aí, eu também não como não. Não como nada. O da feira, o da feira é bom. Tem gente que sabe fazer picado, mas eu não como porque só fui eu mesmo fazendo. Agora vamos temperar o picado. Já lavei, também lavadinho, cortadinho. Lavei com vinagre, com limão. Veja, nessa panela aqui. Vou colocar agora o sal. Vou comer. Pimenta do reino, tem que dar o gosto da boa, da comida. Vou colocar um pouquinho de orégano. Eu gosto muito do tempero, é uma boa tudo. Vou colocar aqui, sazão. Colocar logo dois, porque é lindo. Tem gente que gosta com pão também, picado. Agora vai o colorau. Colorau não pode faltar, eu gosto até nem do feijão. Eu boto o que eu gosto. Eu gosto muito. Agora eu vou colocar o alho. Eu gosto assim como cebola, porque eu acho que dá mau gosto na comida. Tá tomate, cebola. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal